Hoje eu vou ensinar um método para desembaçar o vidro do seu carro Para que ele fique 100% límpido, sem nenhum vapor de água impregnado no vidro É muito simples, é o seguinte, devido ao meio externo, em dias de chuva, o meio externo está bastante gelado E o meio interno, devido ao meio interno do carro, devido aos vidros estarem fechados E você está respirando dentro Se cria uma diferença de temperatura entre o meio externo e o meio interno, gelado fora, quente dentro O vapor gerado por essa respiração se adere ao vidro, gerando o vidro embaçado Com esse método, você vai ficar com o vidro 100% desembaçado durante 1 hora, tranquilamente Sempre precisa ficar lá, limpando ele o tempo todo O método é muito simples Você pega sabão líquido, você bota no pano umidificado, você umidifica o pano, coloca um pouco de água Coloca o sabão líquido no pano Passa no vidro Até que fique imperceptível a presença do... Até que fique imperceptível a presença do sabão líquido no vidro Mas que ainda tenha sabão líquido Você percebe que ainda tem, mas fica imperceptível Você deixa nesse ponto, exatamente nesse ponto E a partir disso O vidro está protegido contra embaçamento Está totalmente blindado contra embaçamento Durante 60 minutos 1 hora, 1 hora e meia Porque as partículas de sabão que estão aderidas ao vidro Não permitirá que as partículas de água, de vapor de água Fiquem aderidas ao vidro Porque ele vai servir como barreira Barreira de sabão líquido impede que aconteça a aderência de vapor ao vidro Isso vai tornar o vidro 100% límpido em período de chuva Isso também é válido para óculos de mergulho Quando você for mergulhar Você também pode colocar o sabão líquido com um pano umidificado No vidro do óculos por dentro Você coloca por dentro E vai impedir o embaçamento do óculos embaixo da água Entendeu? Isso também é válido para câmeras GoPro Quando você coloca na caixa estanque Você coloca a câmera GoPro na caixa estanque Você também passa na lente lá Na lente da caixa estanque por dentro Você passa o sabão líquido com um pouco de Até ficar nesse ponto de Que está presente o sabão líquido Mas que você não vê A gosma do sabão líquido no vidro Nesse ponto Você coloca no... Portanto esse método é útil Para carros... Para vidros de... É... Vidros de carro É... Máscaras de mergulho E para caixas estanque da GoPro Quando você vai mergulhar Então é extremamente útil Usando sabão líquido E aí E aí E aí